Zonão, Edinho, Jovemãs, Margão, Natal, Jovemur, João Jesus põe a daí ele fica ali e ele se vê, ele se vê, ele se e eu não e ele se e eu não e ele se e eu e ele se e eu não e ele se e eu não Esse dele é O brilho de amor O Roda do Chile O Roda do Chile E o Roda do Chile E o Roda do Chile Se ele não e morrer O Vido do Chile Ou o breathe O dia doіти A CIDADE NO BRASIL Vida, liberdade, liberdade viver Um queismo que faz pra césar Um queismo que vem pra césar Vida, liberdade, bom virar ver Ué, valida, viura, liberdade, um proibido E o poder noé, homem, 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 homem Perm scaredmente si Nem torcem na dança com o bicham Música Música